Fala aí pessoal, beleza? Pessoal começando aqui mais um vídeo para o canal, hoje galera eu vim trazer para vocês uma lista aqui pessoal de top mods aqui de GTA Sandras para Android galera Então muito top esses mods, eu separei aqui uma lista, tá? E o primeiro link vai estar aqui na descrição de todos os mods citados aqui nesse vídeo, tá bom? Então tá bem legal, tá bem top esse mod, eu gostei pra caramba, tá bem legal galera, então confere lá, que tá bem insano cara Todos os mods estão nesse vídeo, tá? Então tem aí, parece que é 4 mods, tá? 4 mods de GTA, 4 GTA, tudo muito bem, tudo bem legal É muito bom, roda perfeitamente no seu celular, então tem muito mod de top aí nesse jogo Tanto como nos skins, todos esses GTA que tá mostrando aí no fundo, que vai mostrar no vídeo Todos eles tem skins, todos eles tem modos e todos eles tem gráficos bons, tá? Então essa aí é uma lista dos 4 GTA melhor que eu acho, né? Atualmente aí pra celular Android, tá? Então confere aí, baixa no seu celular, que tá bem legal, confere lá E eu vou deixar esses vídeos tocando aí no fundo com as músicas de gameplay Tocando no fundo, mostrando pra vocês que esse GTA tá bem legal, muito top mesmo, bem legal Vale a pena conferir E galera, como é que tá vocês? Tá bem? Tá feliz? Tá contente? Então deixa o like se for obediente Eu convido a você que é novo, chegou e novo agora no canal O YouTube recomendou esse vídeo Se inscreve aqui no canal e ajuda o canal a crescer a cada dia mais, tá bom? Tá bem legal Vou deixar a lista do top mods aí E galera, confere que tá muito bom Tá bem legal Tá bem sensacional Então baixa no seu celular essa lista aí dos 4 mods de GTA Sandris Outra realista aí pra vocês, tá bom? Obrigado pessoal Continua com o vídeo Tamo junto Então é nóis Transcrição e Legendas por Querida Criança Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Legendas por Querida Criança de Deus E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri